Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera O francês aí, esse sim é um cara que eu, basicamente 100% dele acertar aí, é o Bill Bill Khan É o famoso francês aí que vaza plus, Game Pass, ele tem vazado ultimamente com alguns minutos de antecedência Que não faz muito sentido, mas o cara é de confiança porque quando ele vazava com dias ou até semanas de antecedência O cara acertava, o cara realmente tem uns contatos ali dentro, não sei E aqui o Bill Bill Khan vaza, que além de estar chegando aí, anunciado aí, pode ser anunciado um novo State of Play Mais um remaster chegando ao Playstation 5, sim, um exclusivo, ou ex-exclusivo, não sei dizer direito Que é o Antium Dawn, chegando ao PC e Playstation 5 em breve Uma nova versão do jogo deve ser anunciado no State of Play Conforme foi compartilhado pelo confiável Bill Bill Khan, o Playstation 4 está prestes a perder mais um exclusivo Ou no caso, o Playstation em geral, né? Enfim Que no caso seria o próprio Antium Dawn, que é um jogo interativo de terror lançado originalmente em 2015 E o jogo é bom, o jogo é legal, o jogo é bacana Uns gráficos muito bonitos, eu gostei da história e achei bacana ali, legal De acordo com os detalhes, uma equipe que não foi confirmada se é a Supreme Massive Games Está trabalhando em uma nova, entre aspas, versão de Antium Dawn para PC e Playstation 5 Essa versão continuará a ser chamando apenas Antium Dawn E não terá mudanças Além disso, o Bill Bill Khan ainda não sabe exatamente se essa versão para PC e PS5 é um remaster ou um remake Eu acredito que remake, não, não sei, acho que não Tá com mais cara de remaster Ele acredita que a maior possibilidade que temos aqui É de uma edição de Antium Dawn com melhorias gráficas do jogo Utilizando os últimos avanços gráficos, tanto no Playstation 5 como no PC Mas no geral, pode ser um remaster, entre aspas Bill Bill Khan acredita que a nova versão de Antium Dawn será anunciada oficialmente muito em breve E no caso seria até o dia 15, não, em 15 dias Sugerindo fortemente que teremos uma nova edição do State of Play E mesmo que seja lançado para o PC Normalmente alguns jogos não são lançados ao mesmo tempo Pois normalmente chega primeiro ao Playstation e depois ao PC Bill Bill Khan não sabe se isso vai acontecer aqui Essa nova versão está em desenvolvimento há pelo menos um ano Olha Vamos lá que a gente tem alguns questionamentos para fazer aqui Vamos lá, respira, respira fundo e vamos lá Primeiramente Vamos imaginar que seja um upgrade ou remaster que for Já que o The Last of Us for chamado de remaster Vai ter alguma, além de uma melhoria entre muitas aspas A gente vai precisar pagar preço cheio de novo Upgrade ou gratuito Porque assim, se ele não tiver novidade nenhuma O modelo, essa coisa ainda tinha desculpa De ter um modo sem volta Então, beleza Upgrade ali 50 reais Está ok, bacana Além das melhorias que o jogo recebeu Que não foram lá, grandes coisas Mas, beleza Vamos lá Mas, no caso do Until Dawn Ele vai ter alguma novidade Vai ter algum modo extra Para justificá-lo E isso se tiver upgrade Que tem remaster aí que não tem upgrade É você, literalmente Mesmo quando você já tem a versão do Playstation 4 comprada É você pagar ali Os 350 reais no meio da bunda De novo E aí, como é que vai ser isso aí? Sobre a questão do State of Play Eu já não sei se eu fico animado Ou se eu Sei lá, cara Eu não sei o que eu sinto Porque Já sabe que Se chegar um State of Play Uma parte do tempo dele Vai ser dedicado a esse remaster Remaster, né Então assim Vamos lá O ano de 2024 Promete ser um ano muito bom Vários jogos interessantes aí Rise of the Ronin Stellar Blade São os que me interessam muito Tem um Helldivers aí Para quem curte multiplayer Teve aí o remaster Se for caso você queira rejogar Refazer a platina Jogar o modo sem volta Bacana Um começo legal E tem o Final Fantasy VII Obviamente que não Uma IP da Sony Mas ali é um jogo muito grande E tem uma base de fãs Igualmente grande Beleza Mas já começou assim Tipo aí você já teve o remaster Do The Last Vai ter o remaster Do Unto Down Porra, cara Precisa mesmo Sabe? É uma coisa que às vezes Me deixa irritado, cara É uma coisa que às vezes Me deixa irritado Eu quero ver a empresa Anunciar coisas novas Temos coisas novas Como eu acabei de citar Temos coisas novas Temos coisas legais Mas precisamos de coisas novas Maiores Pô, é muito mais fácil Chegar, porra Uma continuação do The Last of Us Um parte 3 Seria muito mais interessante Do que um remaster Ou um remake Vocês já fizeram o remake do 1 Remaster do 2 Vou anunciar alguma coisa Uma continuação do 3 Cadê essa IP nova Que vocês estão fazendo aí Não li notícia até agora Cadê a IP nova da Santa Mônica também Que tem rumores aí fortes Não tem também Então, tipo assim Porra, tem alguma coisa de bom Cadê a Cyberpunch aqui Porra, faz Desde o Ghost of the Sushima Não faz mais merda nenhuma Sabe? Os estúdios da Sony Eu não sei, cara Estão parados no tempo O que está acontecendo? Porra, então, tipo assim Você tem ali os exclusivos Tem ali uns grandes jogos Ali para serem anunciados Mas, de fato Os jogos das principais Guerrilla Games Cadê? Fez ali uma DLC do Horizon Também Um jogo de VR E aí? Cadê um Horizon 3? Telesta Force Part 3 Uma continuação do Uncharted O God of War Beleza Acabou de sair de 2022 A gente ainda está fresco Mas a gente sabe que a Santa Mônica Está trabalhando ali Uma IP nova Isso já tinha vazado Há muito tempo Fora ali possíveis remakes De God of War Já que a DLC é gratuita Do God of War Ragnarok Dá muito a entender Que vai sair remakes Mas beleza Vamos deixar os remakes de lado A gente quer IPs novas Ou continuações De grandes jogos A gente não tem A gente não tem O que a gente sabe É muito da Insomniac Games É a única que tem Continuação até para dormir 35 É a única que a gente sabe Por causa dos vazamentos Porque o resto São pontos de interrogação E aí quando eu vejo Uma parada dessa aqui Imaginar que talvez O principal anúncio De um State of Play Seja um remaster Ou um upgrade De um jogo de 2015 É broxante Porra Talvez Porque a gente sabe Que o State of Play Não tem assim Grandes anúncios Tipo assim Você tem ali O começo de jogos Indie VR Talvez no meio dele Tenha ali um anúncio Bem interessante E o melhor O melhor O melhor Ele sempre deixa para o final Imagina o melhor De um anúncio Ser um remaster De um jogo de 2015 Ou upgrade Enfim Eu assim Eu era para estar feliz Mas de certa forma Eu começo a ficar preocupado Já teve o remaster Do The Left Agora o remaster Do Antidal Entendeu Daqui a pouco Se eles continuarem Anunciando o remaster Para todos os lados Vai superar a quantidade De jogos novos Que vai ser lançado Bom Enfim É só Minha humilde opinião Eu estou reclamando Da falta De grandes lançamentos Por parte Da Sony E a gente sabe Que a Sony A maioria das pessoas Que está no Playstation Tudo bem Que os exclusivos Basicamente Vai sair para tudo Que é plataforma Mas a gente está ali Porque muitos desses exclusivos Não podem ser jogados Em outras plataformas Console Quem é consolista E a gente sabe Da qualidade Dos jogos da Sony Que é incrível Quer você goste ou não Quer você fique Querendo botar milhões De defeitos Mas a gente sabe Que a qualidade Dos jogos São incríveis Do God of War Forbidden West Bloodborne Demon's Souls Entre outros jogos Que eu poderia ficar citando Tem qualidade incrível É por isso que a gente está No Playstation Além dos multiplataformas Obviamente que complementam Tudo ali E também entrega Grande qualidade Então assim A gente sabe Do potencial Da qualidade Dos jogos Mas que Não sei o que está acontecendo Com a empresa Simplesmente está muito fraco De lançamentos Vamos ver aí De lançamentos Que eu digo assim Grandes Literalmente Grandes lançamentos Dela Eu não falo nem De IPs novas Eu falo De pegar suas Grandes franquias E dar uma continuação A última que teve Foi o God of War Ragnarok Ou se você quiser Botar o Spider-Man 2 Mas Aquelas mais velhas Uncharted O próprio The Last Que ganhou remaster Mas é 2020 Já poderia ter Anunciado uma continuação E ele tem Abertura para a continuação Uncharted Também tem abertura O Bloodborne Que ela não dá valor Infelizmente O Forbidden West Já poderia ter Anunciado alguma continuação Mas enfim É isso aí Bom eu vou deixar O link na descrição Mas vocês estariam Animados Com um possível Entre aspas Remaster Do Antidaw Você acha que vai ser Gratuito Pago 50 dólares Ou pago Full price 350 No meio do nosso lombo O que você acha? Comenta embaixo No vídeo aí Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela Força extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus Fica com Deus